A quantidade de maneiras de se escolher um grupo com dois pintores e dois soldadores é inferior a 1.200. Então vamos lá. Quer formar grupo? Análise combinatória. Probleminha de análise combinatória. Técnica R diz o que para a gente? Análise combinatória, pessoal. São três situações que eu falei com vocês. Problema de contagem, permutação e combinação. Show de bola? Combinação. Se ele pedir para formar grupo, nem troca ideia, é combinação. Pedir para formar grupo é combinação. Então você tem oito pintores, tem que formar grupo com dois, e daí soldadores, formar com dois. Isso daí vai ser o quê? Uma combinação de oito para dois. Vezes uma combinação de dez para dois. Por quê? Você vai ter que pegar oito pintores e formar grupo com dois. Dez soldadores e formar grupo com dois. E por que vezes? Porque apareceu o E. O E multiplica. Tudo bem? E aí como é que a gente resolve a combinação de oito para dois? Aqui tem o macete. Tem a fórmula, mas a gente ensina o macete. A gente faz oito, abre dois. A parte de cima. Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de cima fica oito, abre dois. Aí você pega o oito e quem está antes dele. O número que está antes dele, né? Ficam dois números em cima. O oito e quem está antes dele. Oito vezes sete. E embaixo a gente bota dois fatorial, que é dois. Por quê? Se tem dois em cima, bota dois embaixo. Só que com fatorial, nesse caso fica dois só. Dez abre dois. Dez vezes nove. Sobre dois fatorial, que é dois. Beleza? Oito dividido por dois dá quatro. Dez dividido por dois dá cinco. Beleza? Quatro vezes sete é vinte e oito. Cinco vezes nove é quarenta e cinco. Então a resposta vai ser vinte e oito vezes quarenta e cinco. Essa conta eu fiz aqui dá mil duzentos e sessenta. Essa conta dá mil duzentos e sessenta. Vinte e oito vezes quarenta e cinco. Mil duzentos e sessenta. Ele afirmou que é inferior a mil duzentos. É inferior a mil duzentos? Gente, não. Então o nosso item está o quê? Errado. O item está errado. Beleza? Show de bola? Item errado. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Pretobras. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40 e 98 ou 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão. Mais um concurso, né? Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.